Então vamos lá molecada, mais uma partidinha ranqueada aqui na Arena Velo, tamo no Mestre, duas estrelinhas, vamos jogar em trio dessa vez. Então vamos lá galera, vamos aí pra esse trio com o Ressugod e o Psicopata da RKN, vamos embora papai. Vamos ver se sobra a minha selvazinha né. CNBZ caiu no time, eu não sei do que ele joga cara, eu acho que ele é suporte né. Ele joga solo top, suporte, as vezes faz jungle. Não, mas a posição dele na equipe é de suporte né. É, na CNB ele joga de suporte. Essa equipe já tem muito dano, o que tal colocar o Omar junto com o Grac lá em baixo, na verdade o Grac vai ficar fazendo home né. É, talvez uma M&M seria bom também mano. Ué, uma boa, vamos com uma M&M. Tá aí molecada, esses são os heróis jogadores que vão participar dessa partida ranqueada trio. No lado do adversário ali tem dois nomes que conheço, um deles é o Angra, da Geo, que todos vocês conhecem. E tem também ali, que tá com a Airi, o Morinha, que eu conheço já há um bom tempo. Desde Nuvem Glória joga muito bem. Vamos que vamos, excelente jogo pai. Vamos embora meu filho. Não vai dar não, Reis, o Zinho não vai acompanhar não. Eu vou lembrar o mid. Boa noite garoto. Atrasei aqui o Blue. Desde Nuvem Glória. Looks mesmo que meu olho está no homeowners. Oh meu Deus! Meu olhos, muito escuro. 都有 um M&M muito escuro. It looks like amimi. Oh meu Deus, meus olhos estão muito fechando! Parece que amor está no ar. Oh meu Deus, meus olhos estão muito fechando! Ele saiu daqui, mano! Ele está indo aí, Grack! Está sem desce, está sem desce, está sem desce! Desliguda! Oh, o Vale está aí e dá para cair também, hein! Pega! Não matou? Não! Ih, chegou descendo a desgraça ali, viu! Oba! Deberia ter matado! Fugiu por pouco! Não, não, estava só configurando aqui! Me diminuou, mano! Está aqui! Desce isso, desce isso! Não, 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 não! Não, 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 não! Ah, ele subiu aí para a mid, hein! Cuidado, cuidado, cuidado! Vou limpar o mid, mano! Eu limpo, eu limpo! Vou ajudar eles aí com limpo! Demorou! O que aconteceu? O que aconteceu? Cuidado, cuidado, todo mundo tem vida, velho! É, eu vou voltar para o top! Descer para aí agora vai ser baixo, né? Retire! Não, não! E aí, Chikamaru, seja bem-vindo, meu querido! A casa é sua, tá? É, ele subiu, mano! Beleza! Eles vão rotacionar a bisal, velho! Sim! Esse cara vai limpar o midi já, mano. Que chiba doidão, ele vai morrer. Cuidado aí, eles não querem que eu saí. A Iris subiu pra midi agora, hein? Cuidado, 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 cuidado. A Iris tá aí, poxa. Ah, eles estão chegando aí, estão chegando aí. Estão derrubando, Beto. Eu vou bater de frente com eles aí. Cuidado vocês, cuidado vocês? Boa. Ah, droga, quase que eu saí. Porra, ninguém afetou. Aí ela fugiu. Fugiu não? Capou. Nice. Boa. Nosso top lá, velho. Tem que forçar aqui, velho. Top já caiu, ó. Tem que forçar aqui. Vem cá, Zins. Pelo amor deus, Zins. Segurei, mano. E é o único que pode levar a Zins aqui. Vem, Zins, pelo amor de Cristo. Se era pra ele ter vindo há muito tempo, ele ainda tá no blue lá. Vamos levar antes dele levar o blue ali. Bata a tui, bata a tui. Tô batendo, tô batendo. Valeu a pena, valeu a pena. E aí, ele meou aqui, mano. Deve tá indo aí pro mid. Cuidado aí. Beleza, beleza. Já recuei, já recuei. Eles vão passar o bota lá, velho. Mataram lá. Eu vou descer uma torre. Um inimigo foi derrotado. Hera e Grant me estrela. E o Zé morreu. Tô defendo, bata. Esse do Zé, o Zé. Esse do Zé, o Zé. Aí, o Adun. Cuidado, mas cuidado. Ali foi um. Aí foi um. Eu não vou descer. Nossa do céu. Olha os três aqui, velho. Alguém tem que ir na mid. Senão os caras vão levar. Eu não posso ir agora. Tô indo. O Mago tá em jogo. Vai cair. Solado, morinha. O Malak subiu, mano. Beleza, já recuei. O Malak subiu, velho. Vai cair. Vai cair. O Malak subiu, velho. O Malak subiu, Lilliana. Vai cair. Vai cair. Cuidado, cuidado, Lilliana. Eu vou base rapidão. Se dá pra segurar aí. Tô subindo, mano. Tô subindo, mano. Eu vou Fogo. O Malak subiu, mano. Parece que ele não vai cair, velho. Você vai cair. Meu Deus, meus olhos. Eu me sué muito. Parece que ele está no ar. Meu Deus, meus olhos. Por que me ajuda muito? Estou vendo que estou caro Fiquei atrás Não dá para pegar Aí você foi God hein pai Puxa o mid pelo meu deus Eu vou forçar mais o top ali Forçar as 3 lanes Forçar o mid bora Quando Jeff qualquer dia desses eu faço um live só para isso É isso que manda A gente é só rushar algumas estrelas antes Acertou velho Cuidado com a coisa É o único bot lá velho Para isso Ele vem pelas costas Eu vou continuar aqui para levar esse T2 Todos Os que os angeles deraram Eles são jogados É ruim aqui Deixa que sair Deixa que sair Passar outra Ah mano eu enxergia o flash velho Eu vou passar 3 doligos mortos Tá subindo, valeu, tá? Tá, tá vindo aqui em mim, mas tá tranquilo. Bota aí. Bota aí. Bota aí. Ela vai cair pra você, velho. Vira, 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 vira. Se não vira, não. Um inferno. Não dá pra certa nenhuma. Eu usei toda Disney essa partida, velho. O Jeff caiu? Não, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tá dando pra ouvir aí? Tá me ouvindo? Ixi. Sei lá. Não, peraí que eles não tão... Vocês tão ouvindo aí? Tô ouvindo tudo não. Agora tamo. Agora eu tô. Vamos lá. Vizinho que tá no X1 contra o Mago. Consigo levar. Boa, bora com o Greg. Puxa. Não deu, né? Vizinho que vai levar a T2. Levou, mas tá morto agora pra ele. Vamos tentar levar essa T2 aqui também. Se lascou, menino. Essa briga vai dar ruim pra gente. Desvantagem. Desvantagem. Olha o dano. Boa. Moscalho. Se tivesse combado pro chão com aquele dano era GG. Boa aí. Boa aí. Boa aí. Tem no geral aí, viado. Qualquer coisa abandona a T2. É, viado caiu. O teu tá ali pra segurar, mas isso nem adiantou. Boa. Por que a gente vai subindo a T2. O teu tá ali na T3. Com o que a gente vai ir a fazer? O teu tá ali na T2. Fim, o teu tá ali na T2. Fim, o teu tá ali na T2. O teu tá ali na T2. O teu tá ali na T2. É o GG, é o GG. O que, mas... É o GG, vamos que vamos A ult tá quase Boa, time É o GG, é o GG Bora, vamos que vamos Eita, 4 segundos, o cara renacei Mas não dá não, é muito dano esse link, isso aqui leva fácil GG, vitória, rapaz Nice Boa, rapaziada Valeu, bom jogar com você E depois a gente joga mais aí, tá Valeu, valeu, um abraço, meu querido Valeu, Jeff, tamo junto Valeu, Ressu, grande abraço, meu querido Fique com Deus Pode jogar, né, papai, aquele MVP de lei, né Que nós só trabalhos, se for pra ser melhor do jogo, meu pai O mérito não é individual, tá ligado É em grupo, o grupo jogou bem MVP só é um Um título, mas O time no todo jogou bem Tá aí, molecada, esse foi o placar total desse jogo As builds utilizadas Dei nove assistências, quatro kills Morri apenas duas vezes Grande vitória, grande jogo Os adversários não eram fácil O Luke ali, o Angra O Morinha, que eu conheço há muito tempo É bom matar a saudade de solar O Morinha, rapaz Morinha só foi um pouquinho nesse jogo Num contra um, hein, Morinha Aí jogou fino O Morinha tá evoluindo demais No Arena Ovelo Eu perdi pra ele um dia desse Ele tá jogando muito E eu acredito no potencial dele, cara O Morinha vai longe aqui no Arena Ovelo Sem dúvida alguma Então é isso, pessoal Se você curtiu esse vídeo Se bagaça, dê o like Compartilha com seus amigos Clica no botãozinho de inscrever-se Lembrando que essa partida foi gravada ao vivo Na nossa live da Streamcraft Que rola todas as noites Não perca nenhuma live Vai aqui na descrição Baixe o aplicativo pra o seu celular Seja iOS ou Android Ou acesse através do link na descrição Pra assistir as lives Pelo seu PC, beleza? Até a próxima Tchau! Tchau!